O Peña é um novo milho A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Luz 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 E já era Como é só uma era Como é uma vida Mas nem como é uma vida A Tô Tô A Tô Tô A Tô Tô A Tô Tô E a Tinhabel E a Tinhabel E a Tinhabel O que você está O que você está A Tinhabel é o teu peito, você me vê A pala-boa lá-hô A pala-bante, a pala-boa, a pala-fai Ela é o peça que tem a ver se tiver E aqui o que é A dor na mama de vida, vem a tua boca Eu não me fila, subi na terra, eu não me peguei, não Eu não vou perder, eu não me peguei Eu não me fila, eu não me peguei Eu não me peguei, 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 eu não me peguei, eu não me peguei Eu não me peguei, eu não me peguei, eu não me peguei Eu não me peguei, eu não me peguei, eu não me peguei Eu não me peguei, eu não me peguei, eu não me peguei Outro nome é meu amigo, mas eu vi a festa com ela Dime que não tem hora de me chamar com essa dor que me dá na mão A minha vida já vi meu amor, mas eu vi a festa com ela A minha vida já vi meu amor, mas eu vi a festa com ela O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?